Essa aula de violão vai mudar a sua língua. Os conhecimentos que você pensa que sabe vão ficar muito mais fáceis depois que você pegar esse truque. Por exemplo, campo harmônico maior, trocar de tom, solar, improvisar, usar acordes com sétima. A lista não para de facilidades que você vai ter após pegar o truque que eu vou te ensinar nessa aula. Clique até o final do vídeo ou você vai perder para a aula. Se você ainda não me conhece, meu nome é Vitor Lucena. Seja muito bem-vindo aqui a esse canal e a esse vídeo. Convido você a se inscrever nesse botão aqui e dar uma olhada também no meu Instagram que está passando aqui. Tem muita coisa bacana por lá também. Pega o seu violão aí e faz comigo essa digitação aqui, na primeira casa, na sexta corda. 1, 3, 5. E a mesma coisa embaixo. Esse quadradinho, essa visualização aí, ela é o princípio de uma escala maior. São as seis primeiras notas de uma escala maior. No caso do exemplo aqui, a gente está começando no Fá. Então, a gente está fazendo a escala de Fá maior. Mas isso daqui poderia servir para qualquer tonalidade. Então, o que a gente está fazendo é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se a gente fizer a partir do Lá, a gente vai estar fazendo o Lá maior. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 3, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? Então, vai ser sempre essa visualização para você enxergar as seis primeiras notas da escala. É uma das formas de visualizar. Existem outras. Mas, para o propósito da aula, a gente vai usar essa daqui. E vamos pensar no exemplo em Fá mesmo, por enquanto. O que acontece, cara? Como é poderoso isso? Se a gente pensar, não nas notas, mas aqui nos acordes do campo harmônico, como seria o campo harmônico de Fá maior? Seria o que está passando aqui embaixo, né? O primeiro grau, ele é sempre maior. Então, Fá maior. Segundo grau, que é Sol menor. Terceiro grau, que no caso é Lá menor. O quarto grau é maior, que no caso é Si bemol. O quinto grau é maior, que no caso é Dó. E o sexto grau é menor, que no caso seria Ré menor. Então, cara, olha só que poderoso. Por conta dessa visualização aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 da escala, a gente consegue enxergar os graus do campo harmônico com muita facilidade, pensando nesses acordes aqui do Caged. 1º grau, 2º grau, 3º grau, 4º grau, 5º grau, 6º grau. Fá, Sol menor, Ré menor, Si, Ré menor, Ré menor. E se a gente quiser colocar o 7º grau, é só a gente andar mais um tomzinho aqui para chegar no Mi, meio, diminuto. E isso daqui, cara, é algo muito poderoso. Presta atenção. Porque aqui eu estou fazendo Fá, não é? Já passou o campo de Fá aí. Agora, se eu quiser arrastar isso aqui para qualquer outro lugar do braço do violão, independente se eu sei o tom ou não, eu arrasto. Por exemplo, sei lá, Lá bemol. Qual o campo de Lá bemol? Você não precisa nem saber. Se é só você fazer a mesma visualização, começando do Lá bemol. Lá bemol, Si bemol menor, Dó menor, Ré bemol, Ré bemol, Fá menor, Sol meio, diminuto. Mas é porque eu sei. Mas você poderia não saber. O que é que você vai fazer? É a digitaçãozinha. Começa a dar 4. Pula um tom, um tom. E embaixo repete a mesma coisa. E sobre essas tônicas, você faz os acordes. Maior, menor, menor. Na mesma casa que você fez o primeiro grau, você faz o quarto grau com tônica na quinta corda. Quarto grau, quinto grau, sexto grau. Percebe? Ajuda muito você ter esses truques de visualização. Porque você, tendo os desenhos na mão, mano, acabou. Você faz qualquer tonalidade. Isso quer dizer que se, por exemplo, eu estiver cantando uma música, digamos que a música estava em Fá maior, Foi bonito, foi, foi intenso, foi verdadeiro. Eu tenho essa progressão aí, que no campo harmônico seria 1, 5, 2, 4. Pensando no campo harmônico de Fá. Vitor, muda o tom aí. Joga pra Lá bemol. Cara, é só você arrastar pensando no quadradinho. Se você fez Fá, Dó, Sol menor, Si bemol. Então, você fez 1, 5, 2, 4. Você vai pensar, na digitação, é só trazer o mesmo movimento para qualquer outra tonalidade. Aí, Lá bemol. Ah, vamos então para o tom de Si bemol. Aqui, aqui. Mas calma, que não é só isso não. A gente vai deixar isso aqui muito mais poderoso. Eu tenho um aviso muito, muito, muito importante para te passar aqui. Depois de quase 4 meses sem nenhuma promoção aqui no canal, zero cupons, nada. Estamos em promoção até o dia 13 de maio, promoção de Dia das Mães. Então, nas próximas 2 semanas aí, você vai poder adquirir qualquer curso meu com 25% de desconto, utilizando o cupom Mãe25. Muito simples. Na hora da compra, você coloca esse código aí, Mãe25. Acabou. Na mesma hora, pô, você ganha 25% de desconto em cima do valor normal dos cursos. Tem meu curso de violão do zero, que é o toque do zero. Tem o treinamento de ouvido musical, que é o mon. Tem o treinamento de harmonia aplicada à prática, que é o MTN 4.0. E tem meu treinamento de solos, que é o improvisação criativa. Todos os links estão aqui na descrição. E se você quiser, me ajuda para escolher. Eu vou deixar também um link de WhatsApp, onde você pode me chamar. Você vai falar diretamente comigo, me contar o teu caso, que eu vou entender as tuas dificuldades, o conhecimento que você já tem, e vou indicar o melhor curso para o seu momento atual, baseado nos seus objetivos. Então, cara, não perde essa chance. Quem me acompanha aqui, sabe que já teve promoção tem muito tempo. A galera vem pedir, cadê o desconto, cadê o cupom? Apenas nessas duas semanas, até o dia 13 de maio. Então, quando terminar esse vídeo aqui, corre lá nos links na descrição. Vamos lá, que agora a gente vai aprofundar, a gente vai cair dentro mesmo. Olha só. Nós visualizamos esse quadradinho aqui, correto? O que acontece? Essas notas aqui da frente, você pode digitar até lá embaixo. Olha que bacana. No caso aqui, 3 e 5. 1, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5, 3, 5. Todas essas notas aqui fazem parte da escala. Para essa escala ficar completa, é só você acrescentar as notas aqui. Olha, na quarta e terceira corda, você acrescenta mais uma nota aqui atrás. e na segunda e primeira corda, você acrescenta mais meio tom à frente aqui. Ficando da seguinte forma. Olha só que escala fácil de memorizar, porque ela é muito simétrica a visualização. 1, 3, 5, 1, 3, 5, embaixo, 2, 3, 5, 2, 3, 5, embaixo, 3, 5, 6, 3, 5, 6. Como você pode ver, as casas 5 e 3 são tocadas em todas as cordas. E por que eu estou te mostrando isso daqui? Porque, através desse conhecimento de escala, conseguindo visualizar essa escala, você pode jogar isso para dentro dos acordes. presta atenção! Por exemplo, se a gente fizesse esse campo harmônico com tétrades, acordes com sétima, ficaria Fá com sétima maior. Olha como são notas que estão aqui dentro da escala. Dentro do desenho. Sol menor com sétima. Olha aqui, tudo na casa 3. Você sabe que você pode tocar, casa 3. Lá menor com sétima. Tudo na casa 5. Si bemol com sétima maior. Também, certinho, dentro das notas da escala. Dó com sétima. E, Ré menor com sétima. Qual que é o grande lance? Só com isso daqui, olha, já é muito top, muito bacana. Se eu utilizar essas sétimas, inclusive, tem aula aqui no canal, onde eu explico só sobre isso, como usar as sétimas nas músicas de forma, bem só focada nesse assunto, bem passo a passo. Mas o que acontece? Você pode utilizar essa visualização de escala para acrescentar novas notas nos teus acordes. Por exemplo, estou no Fá com sétima maior aqui. Eu sei que essa nota aqui está na escala, que é a casa 3. Então, eu poderia colocar, no meu Fá, eu poderia colocar, sei lá, o Só menor, eu posso colocar aqui, essa notinha aqui da casa 5. Está tudo dentro da escala. Eu não preciso nem raciocinar que intervalo é, se é nona, se é sexta. Cara, está dentro da escala maior. A escala que deu origem a esses acordes aqui. Então, visualizando as notas da escala, eu posso jogar essas notas para dentro dos acordes. Tranquilo? Lá menor aqui, tem o Lá menor aqui, eu posso fazer assim, Lá menor 11, tudo dentro da escala. Casa 3 e 5, não está tudo dentro? Se bemol com sétima maior, posso fazer assim, se bemol com sexta, olha que bacana. Tudo dentro da escala. Dó com sexta, aqui, olha esse Dó 7 diferente, ou Dó sus 4, Dó 7. Todas as notas que estão aqui dentro da escala, eu jogo para dentro dos acordes, livremente. E através dessa visualização de escala aqui, dessa escala aqui exatamente, jogando ela por cima do campo harmônico aqui, olha, você consegue fazer isso com muita facilidade. Lá dentro do MTN 4.0, eu ensino para você todos os tipos de acorde. Menor 11, com sétima, sus 4, com sexta. Mano, todos os tipos de acorde que existem, você aprende lá dentro do MTN, passo a passo, como é que funciona, de onde é que vem, para onde é que vai. Agora, mesmo que você não tenha um conhecimento aprofundado, não entenda a teoria, ou de onde vem, cara, só de visualizar a escala, você consegue colocar dentro do acorde, porque as notas da escala são as notas que você usa para colocar como tensões para os acordes, a 11ª, a 9ª, são todas as notas da escala. Então, se você visualiza a escala no violão, você já resolve boa parte dos seus problemas, por mais que você não tenha um conhecimento aprofundado que você está fazendo. E para fechar essa aula, a última dica aqui, dentro desse conglomerado de informações que eu estou te dando aqui, é você pensar nos solos, utilizar essa escala sobre esses acordes aqui para improvisar pequenos solos. O salvo ainda sou uma gatinha esperando o ônibus na escola do Sazônia pensando em as minhas três quartos quando eu baixo pelos contos do salvo da minha Cara, eu só visualizei aqui os acordes, tá tudo no meu tom de Fá E visualizei a escala de Fá aqui Pra colocar os meus solos, minhas pequenas frases De forma muito simples, né? Claro que aqui precisa de técnica, precisa de percepção de tempo, né? Tem várias coisas incluídas aqui Eu não vou ser hipócrita aqui de dizer que isso aqui é muito fácil Não, não é, tá? Mas o conceito é sim muito simples Porque, ó, a escala tá aqui Os acordes estão todos aqui Todos bonitinhos dentro do campo harmônico É só você colocar O sol, o sol dos entre os acordes, tá? O que eu quero dizer é que é muito fácil você visualizar dessa forma Percebe? Claro, você vai precisar meter a mão nos teus treinos Vai pegar o violão aí Vai meter a mão aí e vai treinar, né? Não adianta você só ver a aula aqui e não fazer nada Aí não, né, cara? Não adianta Tem que pegar o que eu tô te passando aqui Você passa pro violão, executa junto comigo aí Faz que você vai ver como fica tudo juntinho Esse é o ponto Tá tudo ali juntinho Conectado Sacou? Os acordes Todo o campo harmônico E também a sua respectiva escala Tudo juntinho dentro desse bloco E você já abrange uma boa parte do violão, tá? E isso aqui você pode transpor pra qualquer tonalidade Diz pra mim se essa aula não explodiu tua cabeça, cara Se sim, arrebenta o dedo no like E compartilha também esse vídeo Com aquele seu amigo e sua amiga Que vai gostar desse tipo de conteúdo Lembre-se Começamos hoje Promoção 25% de desconto Em todos Em qualquer curso meu Com o cupom MÃE25 Vai dar uma olhada lá agora Na descrição do vídeo Tem todos os links lá dos meus cursos Garante O seu É só Até o dia 13 de maio Obrigado por assistir esse vídeo até aqui Fica com Deus E eu encontro com você Em um desses outros vídeos Que tá passando aqui na tela Valeu! Buuuu!